Olá! Oi, Marcela! Eu vi você agora, me passou um flashback de todas as nossas conversas! Hoje eu estou sentada! Então vamos lá, Camila! É só avisando, é a primeira vez que a Camila está fazendo uma live. E assim, Camila, eu quero te agradecer, tá? Por você estar aqui, por você ter aceitado, porque eu tenho certeza que a tua história vai inspirar muitas pessoas. Então eu vou te contar agora, ao vivo, mais ou menos como que eu pensei que a gente pode estruturar a nossa conversa de hoje. Então eu pensei em a gente começar pela ordem cronológica, né? Então assim, contar um pouco do porquê você veio para a Itália, um pouco da tua história. Depois a gente fala um pouco do percurso que a gente fez juntas, né? Daquela fase do currículo, etc. Depois a gente fala sobre a tua procura e depois a gente volta nos dias de hoje, né? Ou seja, o que é que você faz hoje aqui na Itália. É porque o nosso objetivo é fazer com que as pessoas entendam um pouco o teu percurso, porque é uma história linda, vocês vão ver. E que também eles entendam o teu dia a dia, né? Para que as pessoas tenham uma ideia de como é trabalhar, o que o engenheiro de material faz aqui na Itália. Pensar uma cervejinha rolando, porque aqui é Itália, gente. Terminou o trabalho, terminou. Não, chegou há cinco horas e já era. É quase um sexto, faltam três dias. Então vamos lá, Camila. Primeiro eu queria que você se apresentasse brevemente, depois a gente começa a entender um pouco a tua história. Tá bom. Boa noite todo mundo, boa tarde. Eu sou a Camila. A Marcela teve o flashback aí e eu também, porque quando eu a conheci a primeira vez, a gente fazia nossos encontros, né, Marcela? Eu falava, eu vou ficar sentada, mas nunca ficava sentada. Então hoje eu estou sentada, tá? Todo mundo está me sentado. É a primeira vez mesmo que eu falo na internet, nem stories. Eu nunca falei stories na vida. Então vamos ver como é que vai dar certo aí. Marcela, eu não estou te vendo, mas eu estou imaginando você na minha frente. Mas tudo bem, que eu não sei mexer ainda. Você não está me vendo? Não estou te vendo, mas aqui, vamos deixar assim, porque acho que está dando bom, né? Está dando bom, vamos deixar assim. É. Mas eu estou te imaginando. Eu sou brasileira, com B maiúsculo, estou na Itália há seis anos esse ano. Tenho duas filhas, a mais pequenininha tem um ano e meio e a maiorzinha tem quatro anos, a Maia e a Linda, respectivamente. E eu entrei no mercado de trabalho italiano há mais ou menos quatro meses. Quatro, cinco meses, cinco meses já. Já passei no período de prova, então estou já empregada. Eu conheci a Marcela em 2018, assim, vendo o trabalho dela. E a gente foi se conectar em 2020. E depois que ela fez o meu currículo lindo, maravilhoso, eu fiquei grávida, descobri que fiquei grávida um mês depois. E guardei o currículo lindo, maravilhoso, que a Marcela me fez. Esse ano fui para o Brasil passar o carnaval, claro. Tomou uma boa, vocês vão ver minha cervejinha aí, sou muito festeira, graça, sabe? E fui passar o carnaval no Brasil, vi minha família, ficamos três meses lá. Eu e minhas duas pequenininhas, que a neném nasceu, né? Aí a gente ficou no Brasil por três meses e a gente voltou para casa aqui na Itália em abril. E eu falei, vou voltar a fazer a minha procura de trabalho. E assim fui. Comecei aquele meu currículo lindo, maravilhoso, dei uma reestruturada nele, né? Coloquei as idades, não precisava colocar a idade, já tinha o meu ano, não sei o quê. Mas aí eu dei uma mexida nele e a gente continuou, né? Com o currículo lindo e comecei a distribuir os currículos para todas as empresas que eu queria trabalhar. E foi maravilhoso, porque eu devo ter feito umas 15 entrevistas. E... Rendeu. Hã? Rendeu o currículo, né? Sim, e quem vai estar com as crianças hoje para eu ir na entrevista? Quem vai... Meu Deus, as minhas amigas todas me ajudaram. Um dia vinha uma, um dia vinha outra. Lembrando que são duas filhas pequenas. A idade dela é um bebezinho, né? E aí eu juntava aquela força de ação ali, né? Para o pessoal me ajudar a ficar com as crianças enquanto eu fazia as entrevistas. E no final das contas, no final de maio, eu tinha três currículos de engenharia na minha mão. Para eu, entre aspas, escolher qual eu queria. Três ofertas. Três ofertas. Três ofertas já com o contrato, né? Onde no contrato tem escrito ali quanto você vai ganhar, qual profissão que você vai fazer. Exatamente, porque é muito focado aqui, né? Você pode ser engenheiro, mas aí tem exatamente o que você vai fazer. Então, estava tudo escritinho junto com, né? Deixa eu só fazer essa pausa, Camila. Porque eu estou falando de ela mesmo. Vai fazer uma pausa. Está ótimo, está maravilhoso. Olha que incrível. Eu quero destacar isso porque eu, nesse momento, para você ter uma ideia, eu estou acompanhando pelo menos duas mães. Uma que está há 17 anos fora do mercado de trabalho italiano e outra que está há 5 anos fora do mercado. Estou falando fora do mercado italiano, fora do mercado no geral, tá? E eu sei que, nesse momento, a gente fica com muitas dúvidas, né? Porque a gente está falando, não está falando de dois meses que eu não estou trabalhando. Estou falando de anos que eu não estou trabalhando. E depois de uma experiência que, imagino, que muda a vida, né? Que é a maternidade. Então, você não está voltando para o mercado de trabalho italiano. Você está voltando, mas você, aonde que eu deixo os meus filhos, né? Então, você foi lá, distribuiu, fez 15 entrevistas e, dessas 15, recebeu três propostas de emprego, querendo trabalhar ali com o contrato. Sim. E isso em quanto tempo? Em um mês, porque eu cheguei do Brasil em abril, né? Em junho, eu estava empregada. Maravilhoso. E como é que você fez para escolher? Porque isso também é importante. Você recebeu três propostas. E como é que você fez? É. Eram todas três muito tentadoras. E aí, tinha alguns pormenores, né? Distância, porque, querendo ou não, aqui, onde eu moro, não é um trabalho, uma área onde tem ônibus, transporte público à disposição. Então, você tem que dirigir, né? E como eu queria trabalhar em usina, as usinas são longe, onde tem casa, né? E aí, a gente... Eu sentamos, eu e meu marido, e a gente começou. Porque ele, obviamente, está no mercado há muitos anos. E a gente começou a se conversar, né? Sobre distância, como que é feito. O dinheiro era o que eu menos olhei. Porque como eu estava querendo... Eu entrei no metal mecânico, o metal mecânico, ele tem uma tabela. Então, todo mundo ganha mais ou menos o mesmo salário. É mais ou menos o mesmo salário. É padronizado isso. Marcela sabe disso melhor. Pode falar melhor, né, Marcela? Mas o salário era o mesmo, assim, digamos, para todo mundo. Eu olhei distância da minha casa. O que eu ia fazer, que era muito importante, porque já que eu esperei cinco anos, né, igual a Marcela falou com vocês antes, eu esperei cinco anos para entrar, eu tinha que entrar em alguma coisa que fosse me motivar a ir todos os dias, né? Porque quando você levanta, você vê menina chorando, que não quer ir para a escola, que não quer pintar o cabelo, que as meninas têm os cabelos... Não é assim, não, mas é os cabelos que pintiam também. Então, não dá para... Aí começa a chorar, porque não quer pintar o cabelo. E que isso tudo antes das sete, porque a gente tem que sair de casa cedo. Aí eu comecei a pensar todas essas coisas. E tinha também uma proposta em um desses contratos, que era para trabalhar de turno. De turno seria, né, de trabalhar uns dias de noite, uns dias de tarde. E aí eu pesei tudo isso e escolhi um que encaixava mais na minha realidade, né, de mãe, de dona de casa. E eu escolhi esse trabalho, que eu começo às oito e termino às cinco. E isso foi o que mais contou, assim, a flexibilidade. Porque aqui eu trabalho como forfeit, que é, por exemplo, você chega do trabalho às oito e meia. Ou você chega às sete e meia e o seu salário não muda. Mas você tem a flexibilidade de horário, sem ficar falando com o meu chefe. Vou chegar atrasada, vou chegar... Sabe? Então, isso... Foi assim que eu comecei a escolher os contratos ali, Marcela. Perfeito, perfeito. Então, antes da gente entrar no teu dia a dia, eu só queria... É, eu tô falando, né? Eu só queria destacar uma coisa muito importante. Porque eu acompanhei, né, a Camila, eu entrevistei ela, eu vi todo o background. E, assim, tem uma coisa que é muito importante. Gente, o currículo não dá para traduzir. Você não sabe pegar o teu currículo no Brasil e você traduz, porque vai dar errado. Por que que ela fez tantas entrevistas em pouco tempo? Porque o currículo dela estava falando com o mercado. Eu sei porque eu tenho três cabelos brancos localizados desse lado por todas as pesquisas que eu fiz na vida. Por quê? A gente tá falando em engenharia de materiais, ok? E ela trabalhou com a liga de magnésio. Quem não é engenharia de materiais, quem tá boiando, normal. Também boiei um monte. Mas, assim, aquilo que eu quero dizer para você é que o currículo precisa ser contextualizado. O italiano que lê precisa entender. E se você só traduzir, o teu currículo não vai funcionar. Só o teu currículo não vai te dar trabalho. Você precisa ter uma estratégia de procura. Mas se o teu currículo, ele é essencial. Se ele não estiver bem escrito, esquece. Você vai se unir à grande maioria das pessoas que estão falando mal do mercado de trabalho italiano. Então, olhando para a Camila, né? Duas filhas pequenininhas. Cinco anos fora do mercado de trabalho. Ela voltou para a área dela. Daí eu pergunto para todo mundo que está aqui nos ouvindo qual a sua desculpa, né? A Camila que acorda, né? Camila, sete horas da manhã a gente tem que fazer toda a gestão das meninas aí. Depois eu quero saber. Depois eu vou perguntar, inclusive, o teu dia a dia nesse sentido. Mas vamos lá. Assinou o contrato, você escolheu. É importante destacar isso. Ela escolheu a melhor oferta baseada, né? Obviamente, nas tuas necessidades, daquilo que era mais interessante para você. Começou a trabalhar. Então, me fala como foi para você, com você um pouquinho. Conta como foi para você voltar para o mercado de trabalho, voltar para um ambiente que é masculino, né? Tipo, vamos dizer assim. Me conta um pouco essa tua experiência para que outras pessoas se preparem também. Ok. Eu vou responder. Mas eu não posso responder sem falar como é que eu me sentia em cinco anos sem trabalhar aqui na Itália. Fala. Na verdade, eu nunca... Eu sempre fiz, né, em casa alguns trabalhinhos, alguma coisinha e tudo, mas muito pouco. Não era muito de longe o que eu queria fazer. Eu queria sair da minha casa, assinar um contrato e estar inserida. Que foi isso que aconteceu agora. Depois de cinco anos sem trabalhar nada. Eu me sentia como se... Como assim eu vou conseguir um trabalho? Eu vou tentar. Porque o meu sonho é voltar a trabalhar. Um dos meus sonhos. É. E aí toda aquela coisa que passou na minha cabeça e a Marcela me acompanhou muito. A Marcela é psicóloga, né? Antes de ajudar aí todo mundo a ter acesso à informação de qualidade. A Marcela é psicóloga. E eu... O que eu e a Marcela... Trabalhamos muito juntas foi a psicóloga que ela é, tá, gente? E aí... Que ela tinha que me dessurtar. Muitas vezes. Aí eu falava... Marcela, eu tô velha. Porque, querendo ou não, eu tenho 30 anos. Para voltar para o trabalho. Eu não falo um italiano técnico. Que eu queria voltar para a técnica, né? Como o italiano fala. Eu... Sou brasileira? Sou estrangeira? É isso? Como assim eles vão escolher um brasileiro e não vão escolher um italiano? Isso me ficava, assim, circundando a minha cabeça em todo o tempo que eu fazia... Mas eu ia para as entrevistas. Falava meus italianos do jeito que eu conseguia. E tudo. E deu certo. É... Me senti, assim... Essa parte da... Como eu me senti... Procurando. E como eu... Quando eu falei, não... Me chamaram. Me chamaram. Tá. Antes de me chamaram... Aí... Essa parte do me chamaram... Aí você cai na realidade. Eu sou um profissional como qualquer outro. Eu sou na... E num outro lugar. Exatamente. Então, assim... Igual a Marcela falou que eu trabalhava com liga de magnésio. Eu trabalhei toda a minha vida. Comecei a trabalhar com 17 anos. Toda a minha vida no mesmo segmento. Que é fazendo o aço. Comecei a trabalhar na Cielo Mital. Comecei... Eu trabalhei na empresa de carpinteria. Então, assim... O que eu sei fazer é isso. Só que eu sou. Só que... Essa parte do só que eu sou te pega. Eu só nasci em outro lugar. Mas o trabalho é o mesmo. É. Exato. Exato. Mas isso só caiu a minha ficha quando eu fui lá e fiz. Eu falei, eu vou tentar. Eles têm que me conhecer. Exato. Você jogou. Você se preparou depois pra jogar a sua partida. Me joguei. Me joguei literalmente. Muito obrigada, Camila, por dizer isso. Porque aquilo que você sentiu... Todo mundo sente. Eu sei porque eu tô com vocês. O dia todo eu tô falando com vocês. Então, eu sei. Vocês têm dúvida. Meu Deus. Será que eles vão me dar oportunidade? Será que eles vão... Mas o meu italiano... Como é que vai ser? Mas... Tipo, eu... A área técnica... Tipo, como é que eu sou engenheira? Então, assim... Essas dúvidas... Você que tá assistindo... É normal. Você pode se preparar e depois vai com medo em tudo. Você... É isso que eu sempre falo. Se você se der não... Já acabou pra você. Deixa que... Então, não vai. Aí você aprendeu também... Como é que eles querem as coisas... Como é que eles... Exatamente. O currículo eu já tinha. O currículo já tava, ó... Os três cabelos bancos da Marcela aí... Deu certo. Né? O currículo tava lá. Eles liam, já tinham entendido o teu passado. E te chamaram. Enfim... Te contrataram. Conta aí. Depois. Né? Do dia a dia. Não. E só lembrar... Eu queria também contar, Marcela... Que eu não sou... Cidadã italiana, não. Nem permisso de sojourna não tem. O meu venceu. Eu estou com... Em processo de renovar. Não, não. Tô ilegal não. Não. Pra ficar despreocupada aí. Tô ilegal não. É não. É só porque como vence, né? Antigamente o passaporte do brasileiro... Valia cinco anos. Agora vale dez. Então tem essa coisa. Mas tô super legal, né? Legal. Importante dizer que eu também não sou cidadã italiana. E o pessoal acha que você não é cidadã. Isso aí, gente. Eu pensava isso também. Falei, tem que fazer minha cidadania. Que a gente já fiz a riqueza, né? Mas... Vai. E aí eu tô aí trabalhando com o papelzinho da posta. Né? Aritia Vulta, famosa. É, Aritia Vulta. E aí eu vou ter que pegar um dia de folga pra poder ir fazer o meu permisso do chadiano de novo. Então, assim, o contrato me fizeram só com a minha residência. Porque eu sou... Como eu sou legal no país, eu tenho a residência aqui, né? Então, assim... Também isso de... Queria falar isso, né? Sim. Sim. Enfim. Fala do teu dia a dia do trabalho. Como foram os teus primeiros dias aqui? Aqui no trabalho, né? Tinha perguntado isso. Tinha perguntado isso. Só que eu li que a minha amiga chegou aqui. Aí eu fui ver ela. Que ela falou saudades, Camila. Saudades, Tati. Beijo. Então, no começo, sim, me contrataram. Aí eu fui trabalhar, né? Aí foi... Aí que começou as sessões com a Marcela. Porque ela... Você esteve o ano e o depois. Durante, o ano e o depois, viu, gente? Eu falei Marcela do que eu ia ter o negócio aqui. Gente, eu tô aqui pra segurar a mão de vocês. É. Aconteceu o problema. Porque a gente se liga, a gente resolve. Eu atendi ela no sábado, né, Camila? A gente fez... Foi, foi. No sábado. No sábado. Porque o batidão, o negócio... Foi no sábado mesmo, Marcela. Nossa Senhora. Então, assim, eu recebi o... Peguei o contrato, né? Fui na empresa, assinei tudo certinho. Estou inserida com o INSS, né? Totalmente regular. Tudo certinho. E foi o primeiro dia de trabalho e chegou. Fiz os exames médicos, as coisas todas. Tudo igual a gente é acostumado. Aí, no nosso Brasil. Aí, cheguei lá. Os meus colegas. Que foi quando você me falou pra falar do... Porque é um ambiente masculino, né? Eu sou da área de metal mecânica. É um ambiente masculino. Então, é... Chegar... Eu já tinha trabalhado com os... Com os homens, né? Toda a minha vida. Mas não homens italianos. E no escritório, nós somos em oito. Que fazemos a mesma coisa. E eu sou a única mulher ali. Você é a única mulher e estrangeira? Ou tem outros estrangeiros? Tem outros estrangeiros, mas não no escritório. Não no escritório. Ok. Então, no escritório, você é a única... Tipo, estrangeira é mulher. Exato. Exato. Olha aí. Lugar de brasileira é onde a gente quiser, né? Você aprova. Onde a gente quiser. E de mulher, mais ainda, né? Aí... É... Aí a gente... Aí eu comecei, né? Eu chegava ali. Eu já... Como eu falei. Eu já sou acostumada a trabalhar com homens. Mas eu cheguei fazendo o mesmo que eles... É... Obviamente, tem o meu chefe aqui, né? Mas... É... Foi tudo muito novo. Eu me senti ainda menos. Menos ainda do que eu me sentia antes sem o meu serviço. Eu falei. Marcela, esse negócio aqui não vai dar certo. Não. Não vou passar na experiência. Eles vão ver que deu errado. Que eles me contrataram porque... Não sei por quê. E aí comecei aquela síndrome, né? De... Do impostor mesmo. De não me reconhecer no meu lugar. Uhum. Esse foi, assim, o meu primeiro. Eu preciso falar disso. Como você perguntou. Como eu me senti depois de assinar o contrato. Eu me senti assim. Eu me senti. Por que que eles me contrataram? Eu preciso que vocês me falem. Dá pra me falar? Que... Além de... Que deu pra passar na entrevista? Aí... É... Eu... Dei uma respirada, né? A Marcela me ajudou. A gente teve... É... Algumas sessões de pós... De pós-contrato. Não sei se pode falar assim. Exato. Um homem aí agora. Um homem de pós-contrato. Sessões de pós-contrato. Pra eu me reconhecer no meu lugar. Exato. Exato. E também... Deixa eu falar isso. Gente. É normal. Né? Porque eu acho que a gente tem que... Já que a gente tá normalizando tudo. É normal a gente se sentir aqui. A gente tá... Eu vou num ambiente que é masculino. Eu sou a única estrangeira. A única mulher. Daqui a pouco eu... Já tô... Mas será que escolheram certo? Será que eu dou conta? Será que eu posso? Né? É claro que depois a gente faz todo um trabalho como eu fiz. É... A gente faz todo um trabalho. Claro que sim. Então a gente começa a lembrar quem a gente é e das nossas competências. Exato. Né? Mas é normal. Acontece. Sim. Não tanto por o ser mulher, sabe, Marcela? Mas é só pela questão mesmo de ser estrangeira. Uhum. Sabe? Aí trabalhar no masculino, tudo bem. Ali eu me lembrei que toda a vida eu trabalhei assim. Só que aí... Nunca trabalhei assim na Itália. Não falam minha língua. Eles param pra tomar um cafezinho. E o que eu faço? Tomo café também? Tomo. Sabe? É verdade. Café três horas da tarde? Você já não dorme depois? Aí... Mas eu vou lá e tomo café também, hein? Mas eu vou tomar café e depois vão dizer que eu não tô querendo socializar. Então eu vou tomar esse café e depois eu durmo e como é que vai ser as crianças. Oh, meu Deus! Né? A gente tem que tomar café com esses italianos. Né? É. Foi tudo assim. E foi lindo. Porque aí depois que eu parei de surtar, né? Que eu me lembrei por que que eu tava ali. Por que que o meu propósito, qual era? Que era somente fazer o meu trabalho. Era só um espaço geográfico diferente, né? E aí começou tudo a fluir. Eu comecei a me sentir pertencendo ao escritório. E todas essas coisas. Mas a surtada inicial foi... Eu sei que é normal pra qualquer pessoa. Mas eu senti muito e eu precisei de ajuda e busquei e consegui. E estão aí. Isso. Exatamente. Então é importante que você que está aí se joga. É aquilo que eu sempre falo. Se joga porque eu tô aqui. Semana passada... Semana passada ou sem retrasada? Foi semana passada. Eu atendi uma aluna minha. Que ela também começou a trabalhar. E daí ela recebeu uma outra oferta. E ela ficou em dúvida. Eu não sabia se ia, se ficava. Tipo, eu atendi ela de noite. Então assim, vai. Que depois assim, eu tô aqui. Te dou suporte, né? Que na verdade... Como é que eu posso? Eu vou fazer o meu trabalho. De clarear as coisas. Da luz. Então me conta agora o teu dia a dia. Porque hoje também a gente tá dentro do Descobrindo a Profissão de Engenharia de Materiais. Sim. Então tem algum... Me conta um pouco como é o teu dia a dia. Que atividades você faz. Que diferença tem entre as tuas atividades do Brasil e da Itália. Não sei. Tipo, é mais burocrático ou é menos burocrático. Me conta aí as tuas impressões nesse sentido. Tá, mas eu posso começar desde a hora que eu levanto aqui com as crianças? Que aí já ficam as coisas tudo completas? Pode. É. Aí igual eu comentei mais cedo. Porque eu sei que talvez tem pessoas na mesma situação que eu. Mães que querem se jogar de novo aí no mercado de trabalho. Então não é fácil a parte de gerenciar a casa com as crianças. Mas se é o que a gente quer, a gente faz. E faz com muito carinho, né? A gente volta pra casa muito mais pronta. Muito mais feliz pra dar. Amor e de tudo o que a nossa família precisa, né? Então a gente levanta, igual eu falei. Agora, né? Tem o asilo, as escolas estão abertas. Preparo as crianças e vou. Eu dirijo 40 minutos pra chegar ao trabalho. E aí a gente chega e conversa um pouquinho e pronto. O pouquinho é cinco minutos. Não é que a gente fica ali contando como é que passou a noite, não. E já começa. Você já sabe o que tem que fazer. Você senta na sua mesa e vai fazendo suas coisas. Em questão de burocracia, de coisa. Depende muito do que é que a gente faz. Se você trabalha no escritório, é igualzinho a gente trabalhava lá. Você senta, faz suas coisas no escritório. Se você tem que fazer trabalho de operário, é a mesma coisa também. Porque eu também faço trabalho de operário. Vou lá, calço minha botina. Vou lá dentro da área. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Na tua área, você faz as mesmas atividades. Não tem diferença entre as mesmas e as áreas. As mesmas coisas. As mesmas coisas. As mesmas coisas. Só que, é igual eu falo sempre. Nós trabalhamos com pessoas. O trabalho é o mesmo. O profissional é o mesmo. Só que as pessoas são italianas. O ambiente é italiano. Você... A diferença tem. Hã? A diferença tem em trabalhar com o italiano e trabalhar com o brasileiro. Então, muita. É, muita. Porque, por exemplo, na metal mecânica ali. Não existe isso de você parar... Quando eu trabalhava, você tomava um cafezinho, talvez de manhã. Todo mundo para para tomar café de manhã, café da manhã, pronto, acabou. Você não vai mais parar para você conversar. Só que você não vai contar da sua vida. Você vai falar do trabalho. Nessa pausa, cafezinho ali, que a Marcela fala sempre no Stories. E isso acontece todos os dias. De manhã e tarde ali. Dez minutinhos. Dez minutinhos, né? Você não vai ficar contando muito na sua vida. Você vai contar do trabalho. Aí, é o momento que você para para respirar e fala do seu trabalho. Ah, eu fiz isso hoje e tal. Ah, mas eu acho... Eu também já fiz isso. O que você acha de você conversar com tal pessoa? O que você acha de você usar tal coisa? Sabe? É um modo que a gente tem para poder compartilhar também o que cada um está fazendo ali no serviço. Pronto. Ok. E deixa eu te falar uma coisa. O que você diria hoje, tendo passado pelas experiências que você passou, né? Porque cada fase você tinha desafios internos e externos diferentes, né? O que você diria para a Camila, de seis anos atrás, quando chegou aqui na Itália? É a primeira regra, né, Marcela? Não surterentes. Não surterentes. É, eu vou mudar a minha regra. Porque a minha regra é não alucinereis. Mas assim, não auxilerais junto com não auxilerais. A gente pode acrescentar os primeiros e segundos dos mandamentos. Entendi. É fazer com calma. Se está no nosso coração, é porque tem que acontecer. Então, que calma, não surta. Exato, exato. Se está no nosso coração, uma hora a gente acha o nosso jeitinho de chegar onde a gente quer. E ficar com calma mesmo. E às vezes eu sei que não dá para ter calma. Mas fazer o que tem que ser feito também funciona. Se eu falasse isso para mim, aquela época seria isso. Faz o que tem que ser feito. E um pouquinho de calma. Mas eu sei que não funciona muito essa coisa da calma. Então, vamos com essa. Vai tentando mesmo. Faz o que tem que ser feito. Faz o que tem que ser feito. O que é que tem que ser feito? Preparar-se. Preparar-se. Ter um currículo bom na mão. Sabe? Se conhecer, se conhecer faz muito parte do processo. Sim. Porque aí você chega na entrevista. Eu estou vendo aqui que você teve uma experiência tal. Me fala aí. Porque está escrito ali, igual minha mãe fala, né? Papel aceita tudo. Mas aí, quando eles falam com a gente. Conta o que você fez. Como você se sentiu. Eles perguntam muito. Por que você saiu desse emprego? O que você fazia nesse emprego? Então, assim. Se conhecer. E como você se sente também. Quando vai fazer a entrevista. É se conhecer mesmo. Porque a entrevista não dura dez minutos. Ela dura uma hora. Uma entrevista de emprego aqui. Sabe? E eles querem conhecer a pessoa. O mínimo. Sabe? Então, eu acho que. Eu diria para mim isso. Faz o que tem que ser feito. E se conheça. Trabalhe em conhecer você mesma. Eu sei que muda. Igual você falou mais cedo, né? A maternidade muda muita gente. E a gente tem que se conhecer de novo. Quando a gente vira mãe. E... Eu sei que eu não sei o que aconteceu esse mês. Não sei o que está acontecendo. Mas é de verdade. Eu tenho muitas mães. Muitas mães. Então, inclusive. Eu falei para todo mundo. Assista aqui hoje. É porque as crianças foram para a escola. É porque as crianças foram para a escola. Ah, entendi. Todas as crianças foram para a escola. Mas, sério. Vamos trabalhar. Então, essa live com você foi perfeita. Porque eu falei para o pessoal. Vem. Conhece. Então, gente. É o processo. Confia no processo. Faz a preparação. E aquilo que eu sempre falo. É um passo de cada vez. É um passo de cada vez. Então, quando você olha a montanha inteira. Dá desespero. Mas você calma. Hoje. O que é que eu preciso fazer hoje? Aí depois a gente vai. Eu consigo fazer amanhã. E assim vai. Para o pessoal que quer fazer perguntas. Para mim e para a Camila. Logo embaixo da Camila tem um ponto de interrogação. Então, vocês podem. Vamos aproveitar. Que vocês vão perguntando aqui. A Ana. A Ana Carina. Eu já conheço você. Porque eu já sei o pessoal que está sempre acompanhando e perguntando. Eu já sei a resposta. Mas eu vou perguntar para você. Tá. Camila. Não vou ver nada disso aí que está falando. Mas tranquila. Eu acho que está vendo você. Você precisou. Ela está querendo dizer reconhecimento profissional. Você precisou fazer o seu reconhecimento profissional? Não. Não precisei. Porque o que eu faço hoje. Eles queriam uma pessoa com a formação. Igual a gente vai para a escola. Não sei o que. A gente pega o título de engenheiro. Então, eles queriam uma pessoa com essa formação para fazer o que eu faço. Ok. Eu não sei se eu tive a oportunidade de falar. Eu tentei responder essas perguntas. Mas eu sei que eu ia além. Falava mais do que necessário. Mas eu trabalho hoje com soldagem. E soldagem tem... Igual as minhas amigas aí vão lembrar. Eu fiz no Brasil a minha tese de... Uma dissertação de fim de curso foi de metalurgia da soldagem. Então, hoje eu trabalho com soldagem. Que está tudo dentro do que a gente trabalha. É... Não precisei. Não... Pode continuar. Não precisei. Porque eu fiz também um mestrado nos Estados Unidos. Onde eu tinha já reconhecido o meu curso que eu fiz no Brasil. A minha formação em engenharia no Brasil. Já estava reconhecida em inglês. E aqui eu precisei apresentar os meus certificados de formação. Mas já estavam reconhecidos. Porque eu já tinha feito isso uma vez que eu fui para os Estados Unidos. Mas não pedem reconhecimento para o italiano, não. Eles querem saber. Então vamos lá. Eles querem saber fazer aquilo ali que eles te propuseram. Exato. Então, traduzindo com os termos que eu geralmente uso aqui. Ela não fez o reconhecimento profissional. Ok? Porque o que acontece? Tudo vai depender daquilo que a empresa quer fazer. Então, muitas vezes eles querem que você seja graduado na área. Que era isso que eles pediam para ela. Ela era graduada na área. E com certeza, pelo que eu imagino, você tinha feito uma declaração de valor para os Estados Unidos. Para continuar os estudos lá. E foi isso que você apresentou. Então, isso não é reconhecimento profissional. Então, só para contextualizar quem está aqui, isso acontece muito. Então, isso vai depender das atividades que você vai estar fazendo. Então, eu conheço muitos, por exemplo, engenheiros, engenheiros civis, pessoal. Então, pessoal da arquitetura, trabalha com projetação. Então, tudo vai depender daquilo que você está fazendo. E geralmente, pode acontecer que daí tem um engenheiro que vai assinar para você. E você faz, de qualquer forma, o trabalho de engenheiro sem assinar. Tá? Perfeito. Perfeito. Então, Camila. Deixa eu te fazer uma última pergunta. Depois, se você tiver outras coisas para falar. O pessoal tiver algumas curiosidades, pode perguntar também. O que você aconselha? Daí, já o teu lado mais mãe. Teu lado mãe, teu lado profissional, né? Mas agora o teu lado mãe. O que você aconselha, sendo mãe, tendo todas as duas pessoas que você é, tipo, dois filhos pequenos, pequenininhos. O que você aconselha para as mães que estão aqui, estão pensando em voltar para o mercado de trabalho. Estão na dúvida, estão inseguras. Às vezes, tem medo. Enfim, tudo aquilo que você passou. O que você diz para elas? Ok. Eu me sinto à vontade para compartilhar isso também. Eu amamento ainda a minha criança de um ano e meio, que é a Linda. É aquilo que eu disse antes. Se está no nosso coração, é porque tem que acontecer. Porque ninguém tem um sonho ali todo dia. Eu quero trabalhar, eu quero voltar para o mercado, eu quero fazer o que eu fazia, o que eu sei fazer, né? Eu quero contribuir com a sociedade, eu quero voltar com a minha dignidade, porque trabalhar é dignidade. Se está no nosso coração, a gente pode fazer. E é tudo aquilo que eu disse primeiro. Tem que fazer o que precisa ser feito. E cada um de nós sabe o que precisa ser feito. E aos poucos, né? Um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã. Hoje faço o meu currículo. Peço ajuda aqui, peço ajuda ali. Ajuda que eu falo para montar o currículo, né? Me formo, me formo. Vou pesquisar no mercado italiano como é que são as palavras-chave para colocar no meu currículo, se eu não consigo fazer sozinha. Vou pesquisar como que faz a entrevista. E aí, depois, quando nós nos sentimos seguras, né? Para poder... Vou numa entrevista. Procurar uma babysitter. Segundo passo. Vou passar com a criança. Porque você vai tranquila, você sabe que a criança está bem cuidada. E aí, lá na entrevista, quando você for chamada, você vai dar tudo de si. Você vai falar quem é você, porque você sabe que as crianças estão bem, cara. Então, a parte cômica da coisa, que parece cômica, mas não é, seria fazer o que tem que ser feito. Ótimo. Ótimo. Então, só lembrando para todo mundo que está aqui, esse passo a passo para o mercado de trabalho italiano. Então, como pesquisar, como fazer o currículo, como se preparar para a entrevista de emprego, a gente está aberto ainda as inscrições para o curso e para o programa, ou melhor, para o programa RA. Então, vai lá no link. A gente... Meio que tinha caído o link do... Para você se inscrever, mas a gente já resolveu isso. Vai lá na minha bio, clica no link. A tua carreira é importante. Então, você precisa investir. Foi isso que a Camila fez. A Camila se investiu antes e depois na carreira dela. Ela me acompanha ainda. Investiu antes e depois. Para... Antes, durante e depois. A carreira dos nossos sonhos aqui na Itália. Então, é possível... Sim. Eu acho que é isso. Última pergunta para você. E depois a gente segue. Perguntaram como você se adaptou com uma língua italiana no dia a dia. Então, eu falar... Eu aprendi a falar... O meu marido, ele é italiano. A gente se conheceu no Brasil dez horas a casa. Então, a gente fala que é negócio. Um pouco italiano, um pouco inglês, um pouco... Mas, eu não sei ainda a língua técnica para usar no escritório. Eu falo o que eu consigo. Quando falo língua técnica, eu estou falando de metalurgia, de mecânica, dessas coisas. Mas, a gente... Eu estou aprendendo. Mas, quando eu não consigo mesmo, eu falo inglês. E eu tenho a oportunidade de trabalhar num lugar onde todo mundo fala inglês. Então, aí eu fico confortável, né? Na situação. Mas, para me comunicar com os colegas, para falar como está, como não está. Eu estou aqui há cinco anos. Eu consegui aprender inglês. Italiano. Não, inglês não. Desculpa. Desculpa. Italiano, assim. Ótimo. Então, assim... Camila, muito obrigada. De verdade. Eu sei que a sua vida é corrida. Porque é corrida mesmo. Porque ela trabalha o dia todo. Tem duas crianças pequenas. Tipo, a mais nova tem um ano e meio. Então, quem é mãe, quem é pai, sabe como é que é. Você veio aqui. Né? Abriu o teu coração. Manda que estava aqui na rede de apoio toda. Exato. Exato. Veio aqui. Abriu o teu coração. Contou as suas dificuldades. Então, assim... Muito obrigada. Eu agradeço a todo mundo que vai assistir depois. Porque eu sei que a tua live mostra que tem uma luz no final do túnel. Mostra que é possível. Eu queria que alguém me dissesse que tinha. Alguns três meses atrás. Exatamente. E eu sei o quanto é importante. Por isso, eu convido vocês aqui. Porque vocês vão inspirando uns aos outros. Porque eu digo pra vocês. Muito obrigada, Marcela. Eu digo. Mas quando você vê uma outra pessoa, né? Que tem todas as características de você, você poxa. Né? Vamos lá. Vamos lá. Então, tinha certeza, Camila, que você está inspirando todo mundo que está aqui. Todo mundo que vai assistir depois. Muito obrigada. Muito obrigada. Um abraço. Obrigada a você. Marcela, muito obrigada a você. A gente vai se falando, vai me atualizando. Com certeza. Com certeza. Muito obrigada. Um beijo pra todo mundo. E eu não sei se eu posso falar isso. Que é a primeira vez que eu falo na internet. Se alguém precisar de alguma coisa, estamos aí. Aqui, Karina. Não é assim que fala, não, né? Me mandam direita. Ah, não sei. Ah, não sei como é que fala, não. Mas eu queria dizer que, realmente, estou à disposição. Sei lá. Estamos aí. Já usou a linguagem técnica da internet. Me mandam direto. Tá com dúvida? Me mandam direto. Aqui embaixo. Aqui embaixo, Lins. Aqui embaixo. Perfeito. Beijão. Beijão. Beijo. Obrigada, Marcela. Vai, Zina. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?